Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento, né? E por isso que a gente tá aqui. Se a gente não estivesse aqui, né? Não teria por que tá aqui. E o futebol, às vezes, quando você chega, é uma coisa. E aí, quando você passa, 30 dias depois, é outra. A verdade de hoje é a mentira da manhã. E a mentira de hoje é a verdade da manhã. Então você nunca pode dizer nunca. Eu tenho mesmo tempo que você, rapaz. Não, mano, não interessa. O que é isso? Não interessa. Não vem quem tá comigo, tá bom? Abaixa a mão, abaixa a mão. Abaixa você também. Opa, opa, ei! O que é isso? Não tem uma razão, cara. Sangrando, o jornalista foi expulso do treino sem falar sobre o assunto. A gente procura atender com educação, com critérios. E ele veio atropelando. Não pode ser assim, não. E um vídeo na internet, tá mostrando o Ronaldinho diante da webcam na intimidade. A minha pergunta é a seguinte. O jogador, ser público, ser um personagem público, ele tem que tomar certos cuidados. Ô camarada, eu sou manja... Vou ficar manja... Vou ficar vigiando o jogador fora do futebol. Isso é um problema particular de cada um. Cada um tem a sua maneira de ser. Eu não sou manja... Vigiando o cara no hotel pra saber o que ele tá fazendo no quarto lá. Pô, você tá tocando... Ô meu... Isso é o problema de cada um. Fica difícil eles jogarem juntos porque um toma o espaço do outro, Andrew. De repente, pode ter sido isso aí o problema do time no primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando... Não, não, não. Tô perguntando se eles... Peraí, peraí, por favor, Andrew. Primeira, não, dá licença. Eu vou falar agora. Primeira coisa. Você tá afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo... Ridículo é você. Ridículo é você. O primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dica que eu te tratei assim? Presta atenção. Que dica que eu te tratei assim? Uai. Ridículo. Ridículo. Nós tomamos um ano invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo? Ridículo no seu trabalho? Eu já te critiquei alguma vez? Falei que você é mau profissional? Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar na sua casa. Ah, beleza. Tá. É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui. Então eu não vou dar a entrevista. Tá certo? Vai escutar agora. Eu não falo aqui. Quantos caras não saíram, eu não vou falar. Não vou sair. Tudo bem. Pera aí. Deixando aqui a sala de coletivo. Tem um problema que eu não sei. Não sei se ele vai retornar. A chance pra ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente... Caralho é você, ô babaca. Caralho é você. Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Só você ouviu isso? Só você ouviu isso? Babaca. É o babaca. Tá pensando que o senhor é o quê? Só você ou tá pensando que tu é o quê? Calma, senhor. Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil? Ele é um babaca. É isso. Não, realmente... Não, vale a pena. Se você volta. Agora, deixa eu só... Não vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Vamos lá agora com uma trânsula. O presidente do Grêmio já falou que... Do espírito de imortal do Grêmio. Que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, eu só preocupo o meu time. Eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. O meu time é bravo. O meu time vem a título também. Os oito jogos a gente não perde, pô. Tem que repetir sempre. É uma porcaria, pô. Tem um time mais consistente que esse. O Richarlison tem grandes possibilidades de entrar na equipe na vaga do Jean. Ou você ainda pode estudar um outro esquema tático pra tentar mudar o seu apóstolo? Você vai ter um pouquinho de paciência. Viu? Você não vai saber. Maurício, em relação à mala branca no futebol. O que você acha? Você acha uma coisa bacana? Você acha que vale isso? Bacana? O que você acha? Não, eu acho. Você usa a palavra bacana mesmo. É legal? Bacana. É uma coisa... É uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? O Grêmio ofereceu, parece que tem oferecido 300 mil pro Grêmio. Goiás. Parece. Tem certeza? É, a diretoria não confirma. Então não aparece. Ô, Muricy... Você tudo acha. Não tem nada. É uma coisa... Acha, eu acho. O negócio que todo mundo acha. Não tem negócio de achar. Tem que ter certeza. Mas e aí, Muricy, por que tanto mau humor, hein? Mas tá bom o negócio aqui. Tá normal, pô. Mudou alguma coisa? Não, não é verdade. O mau humor continua mesmo. Tem pouquinho achar, tá porradinha. Se não é pergunta boa, é boa, né? Faz um ano que eu não mudei nada. Não mudei porque é mais uma semana a mais. Não tem esse negócio. Tá a mesma coisa, a mesma história. Não mudou nada. Tá bom. O negócio tá bom. Hoje a gente viu uma cena, um torcedor. Não sei se você lembra desse momento, que ali no calor do jogo. Mas ele pedia a Gabriel. Gabriel, acho que até recebeu uma olhada pra ele. Tava assim, camisa. Quando você coloca o Gabriel, ele bate no peito, olha pros outros torcedores. Eu pedi, ele me atendeu. Como é que é essa relação, até pra proteger o garoto? Olha, isso é um negócio interessante, né? Porque é normal pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas eu tava, aquela voz tava se repetindo. E me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Ié Ié. Que ficavam aquelas meninas. Eu falei, porra, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, porra, como é que será esse cara? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei pra cima e vi um careca, sem camisa. Fortão. Eu falei, ah, não é por você. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, Gabriel. Mas você colocou, né? Toma, toma, porque eu já ia botar. Eu quase não botei por causa dele. Eu vou botar esse cara ali, vai ter um infarto. Aí vai cair, vai morrer, porra. E depois o lance do pênalti, se ele achou que foi pênalti, e eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele tava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão. De tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão pra dar aquele pênalti que ele teve. E aí chegou a escorregar. Isso, sim, Maria. Pronto, tô satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. Catita, vitória é importante do Calabá para seguir no campeonato e rumo ao título? Se Deus quiser. Quer que eu fale alguma coisa aí? O que achou do jogo do Calabá hoje? 2x0. Foi importante? O time se comportou bem em campo? É demais, né? Chegou agora um 2 contratado aí novo, novato. Moreninho bom da porra aí. O atacante que não faz gols há 9 jogos, o Somário que veio pra ser artilheiro, será que o magrão não tem vaga nesse time? Você quer o meu lugar? Não queria não. Muito ruim. Então, no escalo do time, é ruim, né, ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Eu queria grana. Eu também, eu também queria grana pra poder falar em um espaço de besteiras. Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês têm pra falar um monte de coisas. Mas vamos deixar pra lá. Agora faz o seguinte, ó. Na próxima, no próximo ano, você se oferece pra ser treinador e você escala os jogadores que você acha que deve escalar, entendeu? E domingo, depois do jogo, você me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também. E o magrão? Leva ele pra casa, pô. Se tá contente da saudade dele, tá com saudade dele, vai pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor. Ele vai jogar ou não vai? Pô, ele deixa ele recuperar a forma física dele. Você é procurador dele? Não. Não? É o que eu ouço o torcedor do Fluminense dizendo o seguinte, se o Adriano Magrão não tiver vaga nesse ataque... Você ter uma participação no passe dele também? Não, só ouço o torcedor dizer isso. É impossível o Adriano Magrão não ter vaga nesse ataque depois do que ele fez na Copa do Brasil. Ele também? Nada, se não é nada dele. Nada. Já fez as perguntas sobre ele? Tchau, tchau.